Olá, tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Nesta edição do nosso programa temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas apaixonados pela leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na terceira parte desta edição conversamos com Clério Borges, que é escritor, presidente do Clube de Trovadores Capixabas e vice-presidente da Academia de Letras e Artes do município de Serra, na Grande Vitória. Clério é indiscutivelmente um dos mais reconhecidos ativistas do incentivo à trova e à leitura do Espírito Santo e membro de várias Academias de Letras do Estado. Ele nos proporciona uma entrevista animada, dinâmica e vibrante, onde fala da importância da leitura e de algumas das ações que desenvolvem em conjunto com as academias. Para Clério, literatura é fundamental. A literatura é fundamental porque as pessoas precisam conhecer um pouco dos textos literários, porque a partir do momento em que você começa a ler, você passa a viver um sonho, entrar nas histórias que são descritas nos livros, esse entrar que o jovem, o estudante, as pessoas passam a ter na hora, no momento em que começam a ler o livro, esse entrar naquela história, naquele texto, faz com que elas possam abrir os seus horizontes. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimentos de pessoas que destacam ingredientes importantes sobre a importância do hábito da leitura. Acompanhe comigo. Quem não lê vive sempre à deriva. Imaginando que a vida seja um oceano, quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, eu acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. É fundamental o papel do professor, e aí eu destaco aqui que não é apenas o professor da área de linguagens, de todo profissional envolvido na área de educação. É fundamental o papel deles nesse processo de incentivo à leitura, de formação de leitores, já que nem todos os nossos alunos, eles são provenientes de famílias de leitores. Muitas vezes os pais não têm o hábito da leitura. E aí cabe à escola desenvolver então esse hábito, esse gosto, essa paixão pela leitura. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e sem ler como que eu iria propor essa atividade. Na nossa dica de leitura dessa edição, ainda tocados pelas comemorações dos 50 anos da Biblioteca Pública de Linhares, damos ênfase à importância das pessoas frequentarem o espaço das bibliotecas e dispor dos amplos benefícios e prazeres que esse contato proporciona. Vamos assistir juntos. Nós estamos aqui no ambiente da Biblioteca Pública Municipal de Linhares. Eu quero dividir com vocês algumas dicas rapidamente. Aqui no fundo, nós temos os quadros de um artista linharense chamado Davi Oliveira, que ele fez uma doação desses quadros aqui para a Biblioteca Pública do município. É rapidinho. Utilize mais a biblioteca e, assim, exercite um comportamento quando você estiver na biblioteca, ou qualquer biblioteca. A questão do respeito ao silêncio, né? Porque as pessoas vêm aqui para um momento de pesquisa, para ler livros de literatura, para ler livros da área de ciências e tal. Então, é importante que as pessoas respeitem a questão do silêncio, né? Se a pessoa quer deixar o celular ligado, que põe no silencioso. Evitar grupos que vêm para a biblioteca bater papo, exercitar conversas paralelas, né? Respeite o silêncio, respeite as outras pessoas que estão frequentando a Biblioteca Pública. E aproveite ao máximo os momentos que você estiver na biblioteca, que são momentos de isolamento e de abstração, onde você está adquirindo conhecimento, onde você estará praticando o hábito da leitura, né? E onde você está tendo o prazer do contato com o livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Apaixonados pela Leitura, destacamos a participação do projeto Prazer da Leitura, aqui de Linhares, com recital de poesia, no evento Arte, Movimento e Armania e Arte em Cena, promovido pela Superintendência Regional de Educação de Linhares, nos dias 27 e 28 de junho, Encontro Cultural da Melhor Qualidade. O projeto Prazer da Leitura participou com o sarau literário do evento Arte em Movimento e Armania e Arte em Cena, promovido pela Superintendência Regional de Educação de Linhares, como parte da programação da Secretaria de Estado da Educação. O evento envolveu alunos, alunas, professores, coordenadores, pedagogos e diretores das escolas, que são vinculadas à Superintendência Regional de Linhares, e foi composto de música, teatro, dança e muita literatura. A organização desse Encontro Cultural contou com a coordenação da educadora Luzinete Donato, que trabalha na Superintendência Regional de Linhares. A primeira parte aconteceu na terça-feira, 27 de junho, no auditório da Escola Emílio de Macedo Gomes, o conhecido colégio estadual, no período matutino. A segunda parte aconteceu na quarta-feira, dia 28 de junho, no mesmo local e no mesmo horário. Nas duas manhãs, foi possível constatar e destacar a intensa participação de mais ou menos 500 estudantes, de seis municípios vizinhos a Linhares, entre eles Linhares, onde estão localizadas as escolas, vinculadas à Superintendência Regional. Num ambiente de alegria, descontração e muita energia, e de total confraternização. Como parceiros do Projeto Prazer da Leitura, contamos com as presenças de Arlene Campos, Davi Oliveira, Maria Aparecida Paes Leme, Professor Pereira e Reuber Nascimento, recitando poesias e poemas de escritores linharenses, Antônio Bezerra Neto, Maria Lúcia Zunti, Davi Oliveira, e de outros poetas e escritores brasileiros, como Cora Coralina e Manuel de Barros. Na quarta-feira, houve o elemento surpresa, com a presença musical de Urbano Dávila, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de Linhares, que deu uma palhinha com muita energia baiana linharense. Para o alunado, show! Cultura e literatura na veia. Na nossa dica de livro, sugerimos o livro O Chapéu para a Viagem, da escritora brasileira Zé Raghatai. Zé Raghatai descreve muitas de suas andanças e experiências ao lado do escritor baiano Jorge Amado, com quem viveu mais de 50 anos, entre muitos amigos da literatura e da política. Imperdível! Olha onde nós estamos essa semana para fazer uma dica de livro para vocês, nossos telespectadores. O livro O Chapéu para a Viagem, da escritora brasileira Zé Raghatai. Esse livro foi escrito em 1982, e ele relata uma longa viagem sentimental que a Zé Raghatai fez com o Jorge Amado, que é um escritor baiano com quem ela viveu mais de 50 anos. Juntos eles atravessam vários momentos da história política brasileira, ambiente onde se conheceram quando eram ativistas políticos. Essa relação durou por mais de 50 anos, e esse livro O Chapéu para a Viagem, faz parte de uma sequência de livros que a Zé Raghatai escreveu, inclusive que ela cita o ambiente político da época, vários escritores brasileiros e estrangeiros que vieram ao Brasil ao convite do Jorge Amado e da Zélia, e que também as experiências que eles fizeram em outros países. Nesse livro, o mundo da política e da literatura se embaralham, assim como a nitidez dos eventos históricos e a turvação da memória pessoal. Em alguns momentos, a Zélia, né? Ela não tem as lembranças muito exatas dos acontecimentos, mas, de forma geral, ela tem uma noção muito certa de muita coisa que aconteceu. O Chapéu para a Viagem trata de uma história onde há espaço para todos. Todos participam da história. Ela tem uma forma muito prazerosa de escrever e de falar dos amigos, que eram amigos do casal. A grande maioria, escritores, artistas. Através dessa prazerosa narrativa, ela fala de livros, de literatura, de escritores, de ativistas políticos, entre outros personagens que representam um importante capítulo da boa história brasileira. Li e reli esse livro já com imenso prazer. Esse livro está aqui no acervo da Biblioteca Pública de Linhares, e é um livro para ser degustado numa tarde de sábado, numa manhã de domingo, ou em qualquer outro momento, na noite, num momento de descanso, num momento de prazer. Eu indico esse livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com Clério Borges. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com Clério Borges. Sou poeta, trovador, Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. E é a trova, é a trova, a poesia, que a gente vem aqui prestigiar vocês, o seu programa, nome o povo dessa cidade, essa cidade maravilhosa, esse encanto de cidade, que é realmente a expressão maior da cultura, da poesia, do nosso estado. Porque aqui nós temos grandes escritores, grandes poetas, e gente de valor, de valor, como você que realiza esse programa maravilhoso, que abre as portas da literatura, que abre as portas para os escritores, para os poetas mostrarem o seu trabalho, o seu talento, as suas atividades, culturais. E nós estamos aqui para justamente mostrar que a gente desenvolve um trabalho no Clube dos Poetas Trovadores Capixaba, e junto com a nossa Academia de Letras e Artes da Serra, que a gente ajudou a FUNAR, hoje estamos na condição de vice-presidente, e participando de outras Academias de Letras, como a Academia de Vila Velha, que nós estamos lá com o nosso presidente Horácio, a Academia de Iuna, com o José Saloto, a Amaletas de São Mateus, com a doutora Marluce, e Marataízes, com a Bárbara Pérez, que é a nossa presidente lá da Academia de Marataízes. E Cachoeira do Tapirminim também, onde a gente tem atuação como acadêmico correspondente. Então, nessas Academias todas, a gente tem o prazer de quando convidado, de participar dos eventos, e estamos aí sempre divulgando a literatura, a poesia. Porque, como já disse o grande escritor Horácio Xavier, lá de Vila Velha, a poesia está à nossa volta. Ela faz parte... Está acontecendo o tempo inteiro, né, Cláudio? É, faz parte da nossa vida cotidiana. Cabe àqueles que têm o dom da palavra, que sabem captar a poesia que está à volta, transformar isso em textos, e com esses textos, fazer com que as outras pessoas entendam. Essa sensibilidade literária. Isso. E essas pessoas que têm essa sensibilidade, são as pessoas que estão no nosso meio, no meio da poesia, nas Academias de Letras, e no Clube dos Poetas Trovadores Cachao. Ô Clério, você que é um dos ativistas mais reconhecidos e mais respeitados aqui do Espírito Santo, a literatura é fundamental por quê? A literatura é fundamental porque as pessoas precisam conhecer, conhecer um pouco dos textos literários, porque a partir do momento em que você começa a ler, você passa a viver um sonho, entrar nas histórias que são descritas nos livros, e se entrar que o jovem, o estudante, as pessoas passam a ter na hora, no momento em que começam a ler o livro, e se entrar naquela história, naquele texto, faz com que elas possam abrir os seus horizontes. Há casos de pessoas que nunca foram nos Estados Unidos, nunca foram na Europa, mas bastaram ler um texto que conseguem conhecer, descrever até essas cidades através do sonho. É você pegar, por exemplo, um filme como A Menina que Roubava Livros, e no momento em que ela, o refugiado que está escondido no porão da casa dela, ele pede, descreva para mim o céu. E ela começa a falar aquilo que ela viu, lá naquele porão da casa, ela começa a dizer o que ela viu, e descreve de uma maneira tão bonita, tão encantadora, que a gente fica pensando que realmente ela conseguiu aquela descrição pela forma com que ela passou a ler aqueles livros que ela roubava de uma biblioteca naquele mundo nazista que queimava livros no meio da rua. Então é isso. De certa forma, a leitura, a literatura, salvou aquela menina, como salvou também muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. É um contraponto àquela vida dura que está acontecendo ali, aquela violência, aquela frieza. Violência e tal, através da literatura. E é importante destacar também, até para os mais novos, para os jovens, para os estudantes, a importância da pessoa ler. Porque eu, por exemplo, comecei lá no bairro de Ariberi, no município de Vila Velha, eu comecei ouvindo o rádio, o programa na Rádio Espírito Santo, ouvindo o Solon Borges, com o programa do Ângelos, o programa do Ângelos às 18 horas, e lá participando dos concursos que ele fazia. E com isso consegui ganhar uma coleção de livros. E nessa coleção de livros, eu tinha ali livros como Iracema, de José de Alencar, e vários outros, Machado de Assis, e tinha vários outros livros que eu fui começando a ter o gosto pela leitura. Então, quando o jovem receber um livro, que ele não procure engavetar esse livro, procure ler os textos. Ler os textos. Se o texto não for tão convidativo, tão importante, que desperte nele atenção, ele procure fazer com que ele consiga superar essa falta de interesse para ler, para conhecer. Porque mesmo que o texto não seja muito interessante, ele, por certo, vai aprender muito ali. Mas se o texto for mais interessante, for um José de Alencar da Vida, for um Machado de Assis, foram pessoas que conseguiram fazer... Um escritor capixaba, né? Um escritor capixaba, né? Isso vai ser muito importante, porque com isso ele vai aprender a abrir os horizontes, e com isso conhecer mais palavras, aumentar o seu vocabulário, e com isso, aumentando o seu vocabulário, ele vai fazer uma redação mais rica de conteúdo, né? E com isso vai levar justamente aquela oportunidade de ele ampliar os seus conhecimentos, e ampliando os conhecimentos, lógico, vai conseguir muito mais coisas interessantes na vida, né? Porque o conhecimento é enriquecedor. E se ele for adquirido de forma continuada, né? Muito mais interessante, né? Muito mais interessante. Você comentou, antes da sua entrevista, sobre o concurso, né? Eu queria que você falasse um pouco... Nós temos algumas atividades, o nosso Clube dos Louvadores Capixabas, né? Temos uma atividade que nós desenvolvemos com a Academia de Letras e Artes da Serra, que nós fundamos em 1993, junto com o doutor Nali da Encarnação Miranda, que foi ex-prefeito lá duas vezes na Serra. E aí, nós temos o Café com Arte, Café com Arte Sábado Cult, que é o nosso evento, todo o primeiro sábado de cada mês, na Reta da Penha, ali no Tiffany Center, onde são realizados sarau poético de 10 da manhã até as 13 da tarde. E isso no primeiro sábado de cada mês. É um evento cultural aberto a qualquer pessoa, gratuito. A pessoa chega lá, apresenta o seu trabalho, desenvolve a sua... 10 da manhã a 1 da tarde. A 1 da tarde. Esse evento, ele começou em 2011, lá na Serra, no shopping lá da Serra, de Laranjeiras, né? O shopping Laranjeiras, com o nome de Quinta Literária. Depois, nós passamos a Quinta Cult, aí realizamos no shopping Mestre Alvo, no shopping Monte Serra, em dois shoppings diferentes, nos anos seguintes, né? E agora, nós voltamos em 2017, com essa edição do Café com Arte Sábado Cult, né? E nós fizemos até um livro, Quinta Cult, né? Prosa e Verso, e nós vamos agora também fazer um livro sobre o Café com Arte Sábado Cult, né? Esses são os eventos nossos que a gente desenvolve. Todo mês, primeiro sábado de cada mês, lá aberta a participação de todo mundo, que a gente deseja até que o pessoal de Linhares, quando for a vitória, está convidadíssimo, né? Então, agora, no primeiro sábado de julho, vai ter esse evento. No primeiro sábado de julho, depois em agosto, e assim por diante, tá? E dia 7 de julho? E de 6 a 9 de julho, de 6, durante 4 dias, nós vamos ter o 13º Congresso Brasileiro de Poetas Louvadores. Nós realizamos até o ano 2000, nós fizemos os Seminários Nacionais da Trova de 1980 até o ano 2000. Depois disso, nós passamos a realizar os Congressos Brasileiros de Poetas Louvadores, cada ano numa cidade diferente. Aqui mesmo, em Linhares, nós já sediamos um congresso, se não me engano, em 1997, um congresso brasileiro de poetas louvadores aqui. Conseguimos trazer aqui para Linhares poetas, escritores de vários estados brasileiros, de várias cidades. Agora, esse ano, de 6 a 9 de julho, é na cidade de Castelo. No sul do estado? No sul do estado, perto de Cachoeira e Itapiminim, 36 quilômetros de Cachoeiro, né? E o ano passado, nós fizemos em Guarapari, fizemos lá no Cilibeira, clube de Guarapari, né? Mas esse ano é Castelo, é aberto, é de graça, é gratuito, a pessoa pode chegar lá, declamar poesia, se quiser fazer um lançamento ou relançamento de livro, está à disposição de todo mundo. Se quiserem participar também da Troviata, tem uma Troviata, que é um desfile pelas ruas da cidade, com os poetas se entregando poesias, no momento em que... Integrando para a população? Para a população, para a população conhecer a poesia de cada um, né? Temos também o desfile dos trovadores e depois a Serenata, a Serenata também, cantando músicas de Serenata também, e temos o baile, temos a escolha da musa, dos trovadores, tudo isso é uma programação muito rica durante quatro dias de evento. Esses quatro dias de evento aberto, como eu disse, é a participação popular totalmente de graça. Aí você falou do resultado... Do resultado, temos o resultado do concurso, né? O concurso de trovas, nós fizemos, recebemos poesias, trovas, raicai, né? Raicai também, né? A poesia, trova, raicai, crônicas, contos, né? Uma série de textos literários que foram analisados por uma comissão de julgadores. E no concurso nacional de poesia, em primeiro lugar, foi a trovadora de Campo dos Goitacazes, Neiva Fernandes, e a trova dela diz o seguinte... Haverá sempre esperança Onde houver cheiro de flores Inocência de criança E sonho dos trovadores Essa é a trova do primeiro lugar, Neiva Fernandes. A do segundo lugar? Segundo lugar... Angústia do velho pai No sertão, sem mais ninguém É ver o filho que vai Sem saber quando ele vem Isso aí é de Ducídio Que foi um trovador de juiz de fora Participou também, né? Aí tem o outro... É, tem os de Vitória Os do Espírito Santo Que participaram também Já foi separado Em primeiro lugar Foi de Alberto Nunes Ontem abraçaste-me tanto Beijaste-me ardentemente Que causou-me até um espanto Mas foi um sonho somente Esse foi o primeiro lugar Primeiro lugar É, Alberto Nunes Depois, Neldo Zaidan de Anchieta A centelha deste amor Que acendeu meu coração Hoje queima com ardor Em minha imensa paixão Em terceiro lugar Uma trova de Roberto Vasco de Vitória Nosso amigo, nosso conhecido, né? Roberto Vasco Quero ouvir os teus anseios Ditos com todo fervor Perceber em teus meneios Todas as juras de amor Muito bom É isso aí Isso aqui é a trova Trova é uma composição poética De quatro versos Com rima e sentido completo E a pessoa fala rapidinho Fala uma trova É uma coisa fácil de gravar Igual a que eu tenho na porta da minha casa Lá no bairro Orico Salles Por favor Em Carapina na Serra Que diz Nesta casa tão singela Onde mora um trovador É a mulher que manda nela Porém nos dois mandou amor Caros telespectadores Foi um prazer e um sinal de prestígio Contar com a sua audiência Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura Nessa oportunidade Quero convidá-los para participar Do 13º Congresso Brasileiro De Poetas e Trovadores Que vai acontecer na próxima semana Entre os dias 6 e 9 de julho No município de Castelo Na região sul do Espírito Santo Muita trova e muita poesia Na companhia de gente Da melhor qualidade Para que vocês tenham acesso A outras edições do nosso programa Acesse a nossa página no Facebook Entre em contato conosco Através do e-mail Simparaliteratura Arroba gmail.com Agradecemos a sua audiência E vitória E grande vitória Através do canal 20 da TV RCA Muito obrigado Música 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 Música